Quando o evento é negativo, ele ativa a amígdala e ele faz a memória se consolidar mais rápido. E isso é o jeito com que o nosso cérebro foi programado. Então a amígdala vai dar um tom negativo quando existe uma experiência de medo, uma experiência de negligência, um abuso. Uma experiência tanto que ameace a nossa integridade física, sexual ou mesmo experiências muito repetidas de estresse crônico. Essa área faz com que a memória seja mais guardada. E isso é o que é, a gente é assim. Isso é como o nosso computador cerebral foi se desenvolvendo. Isso ajudou pelo que os psicólogos evolucionistas falam. Então, assim, isso foi um dos fatores que ajudou muito a gente a sobreviver. Que hoje, no mundo atual, sobreviver de perigos extremamente reais, né? Na época das cavernas, na época, digamos, pré-civilização. Nosso cérebro é o mesmo, tá? É o mesmo há mais ou menos uns 10 mil anos. Então é o mesmo cérebro. É que hoje, devido ao mundo, do jeito que está, isso que foi feito para proteger, isso é ativado de uma forma desregulada. Então o nosso cérebro, ele é programado, ele é configurado para guardar mais as memórias negativas. Ou guardar essas memórias de uma forma mais intensa. Não tem problema. Isso é o que é a gente entender que isso tem uma função de nos proteger. Mas a gente vai entender e saber como que a gente vai reconfigurar isso, tá? Então se você tem muitas memórias negativas, isso não é sua culpa. Não dá para a gente controlar só ter memórias positivas. Ninguém consegue controlar. Nem a pessoa mais zen do mundo, não tem Dalai Lama, uma pessoa que ficou 20 anos no Tibete. Se ela for da espécie humana, as memórias negativas vão ficar fortes. Mas não tem problema, tá? A área em que ficam as memórias mais antigas, que ficam as memórias mais, digamos, importantes, e em que ficam as crenças, crenças boas, crenças ruins, que são regras muito fundamentais. É no cérebro, é nessa área cortical, em várias áreas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que uma série de pessoas já deve ter visto, ou conviveu, ou viu em um filme, por exemplo, pessoas que têm demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é um quadro que, por N motivos, tem proteínas que elas grudam no hipocampo, em geral, começam no hipocampo, e vai fazendo com que ele pare de funcionar. Só que a pessoa com Alzheimer, quando ela vai perdendo a memória, ela perde a memória das coisas que ocorreram hoje, depois das coisas que ocorreram recentemente. Mas ela lembra coisas da infância, ela lembra coisas de 20 anos atrás. Mas por quê? Porque essa área, ela tem vários momentos e não é o hipocampo. A pessoa, às vezes, ela... Enfim, a pessoa com Alzheimer mais evoluído, às vezes a pessoa é, enfim, italiana e aprendeu português depois, quando veio morar aqui com 30 anos. Às vezes ela esquece o português, mas fala o italiano. Porque quanto mais antigo, mais áreas vão estar cometidas. E é impossível, por exemplo, do ponto de vista orgânico, a pessoa não saber quem ela é. Isso é coisa de filme, a gente já sabe. Porque senão ela tem que tirar todo o córtex. Isso é muito enraizado. Isso ocorre em quadros ou de dissociação. Então, numa crise de ansiedade, você pode parar de entender na hora isso, numa desrealização. Mas isso, em termos de memória, é impossível a gente acontecer. Senão a pessoa lesionou o cérebro inteiro, ela não está viva mais. Então, é entender que não é a nossa briga comprar a briga de você esquecer eventos ruins muito antigos. Não dá. Não dá. E quem falar que dá, olha, essa pessoa provavelmente está se baseando em coisas que não têm a ver com o entendimento que a gente tem. E isso, na verdade, não é algo cientificamente comprovado. Então, a gente entende isso. Mas entende também, de outra forma, que a nossa memória, ela dá um peso diferente para as coisas. E quando nós estamos com uma influência do humor, o humor também influencia o hipocampo, a gente tende a ativar as memórias e crenças negativas. E aí Amém.